A pré-candidata ao governo do Estado, Rosiana Sarney, chegou ao local da convenção já no final da manhã, acompanhada pelo irmão Sarney Filho, pré-candidato ao Senado. Do lado de dentro, militantes, partidários e políticos plotavam o Salão do Espaço Renascença. A ex-governadora foi recebida no palco pela cantora Alcione e por lideranças políticas, como o pai, o ex-presidente José Sarney. Lá também estavam políticos do MDB e de outros cinco partidos, que formam a coligação de apoio ao nome dela para o governo do Estado. O empresário da região Tocantina, Ribamar Cunha, do PSC, foi apresentado como candidato a vice na chapa majoritária. Um a um, os principais apoiadores da candidatura discursaram ressaltando o desejo de ver a ex-governadora pela quinta vez no Executivo Estadual. No meu tempo, no meu suor, foi esse projeto para salvar o Maranhão. No discurso, Rosiana abordou temas que defenderá na campanha, como a diminuição de impostos e o apoio à renegociação de dívidas para as populações mais pobres. Nesses últimos três anos, o Maranhão voltou a ter mais de 300 mil pessoas na pobreza absoluta e é o Estado que tem maior desemprego. Então, nós temos de trabalhar para gerar emprego, para dar educação e para tirar esse pessoal da pobreza para que elas possam viver com dignidade. Durante a convenção, também foram anunciados oficialmente como candidatos da coligação ao Senado, o deputado federal Sarney Filho, do PV, e o senador Edson Lobão, do MDB. Eu estou colocando a minha experiência política a serviço, mais uma vez, do povo do Maranhão e do povo do Brasil. O Maranhão precisa ter um representante com força e com prestígio para tratar bem dos seus mais legítimos interesses.